Música O pessoal da Polícia Militar está aí fazendo o trabalho, nós estamos acompanhando isso aqui Acompanhando o município de Laude Freitas, basta a câmara, ninguém aqui é bandido Não achou nem um pirulito para chupar e a galera está indo para casa, nem uma boa Operação Transporte Seguro aqui no município de Laude Freitas com o pessoal do Beto aqui, viu Pessoal da 52, pessoal do Obstajante na primeira E a gente vai querer saber dos guerreiros o seguinte, ó É meu amigo, até agora o pau está quebrando, é feriado, hoje jogo do Brasil Mas a Polícia Militar está em campo, viu Aqui em Laude Freitas não passa nada Qualquer buzu que bota a cara a galera para Eu vou aqui entrevistar os guerreiros Guerreiro, tudo bem? A Branca do Batatinha que está aqui Cadê o guerreiro? Cadê o guerreiro? Tudo bom, guerreiro? Essa operação que o senhor está fazendo aqui Nessa localidade de Transporte Seguro Ela vai durar até que dia? Aí o prazo ainda é terminado, né Nós seguindo a determinação do nosso comandante O senador de Coronel João Neto Da 81ª CIPM Nós fazemos sempre essas abordagens Em horários diferenciados Pela manhã, pela tarde, pela noite Para inibir o cometimento de delitos nos veículos, nos coletivos E qual o recado para o bandido que gosta de levar o que os outros têm dentro do ônibus? O recado é que nós estamos atentos e diligentes Em relação a qualquer prática de delito nos coletivos aqui de Laude Freitas Dessa região E nós estamos sempre fazendo essas abordagens Pela manhã, pela tarde, pela noite O dia todo Em horários diferenciados Para pegar qualquer indivíduo Ou qualquer miliante que esteja com Essa intenção de cometer roubos Aos cidadãos de bens Aos trabalhadores e coletivos Qual o telefone hoje? Atenção vocês que estão acompanhando a nossa matéria Olha a abordagem Olha a abordagem que os policiais militares estão fazendo Na lateral desse ônibus aí Olha como eles correm tantas sacolas Como vai nas calças Como olha Como bota a mão embaixo Bota a mão em cima O trabalho da polícia militar não é fácil, meu amigo Não é fácil E outra Preste atenção daqui a pouquinho Alguns depoimentos de alguns passageiros Que dizem que apoiam E se sentem bem e muito mais seguros Eu sou a favor Totalmente a favor É porque A gente na violança que está no nosso país Então a gente precisa dessa segurança aí Quem não deve não teme Então é bom que tenha essa vistoria Para evitar a criminalidade As ações dos criminosos Você vê um passageiro O seu a favor é contra esse tipo de operação? Eu sou a favor Porque só assim evita muitos assaltos que está tendo Principalmente aqui nessa região Então é bom Que faça sempre esse serviço Qual o telefone do 21ª Companhia Da polícia militar Para as pessoas que querem um apoio Aqui nessa localidade de Lauro de Freitas Que fica localizado na Itinga 3251-1893 É o telefone da companhia E qualquer cidadão que esteja Na necessidade do nosso apoio Pode contar com a gente Pode ligar para esse número Ou o 90 Que todos já conhecem Pode contar com o nosso apoio É Branca do Batatinha No flagrante da notícia Passando por aqui Vindo as viaturas paradas Dando uma maior abordagem Em Lauro de Freitas Na operação Transporte Seguro Por isso Nós fazemos o nosso trabalho E a polícia militar Faz muito mais ainda E muito bem o dela Continue Em nossa programação Música 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 Música